Abertura Vamos lá? Boa resenha, né? É hora de acordar e ir pro jogo Sei aí que muitos estão nervosos Mas essa é a ideia Se você não sente, não faz sentido Ou seja, vocês estão sentindo Então, mano, é hora de jogar pra fora aí Todos os nervosismos que vocês estão Toda bola vibrar Não seja infantis de querer vibrar na cara dos caras Ah, os caras estão colocando pilha Gente, já cansei de falar pra vocês Que quando coloca a pilha, vocês tem que olhar e dar risada Sair dando risada Porque aí vocês vão deixar eles mais pilhados Vocês vão deixar eles nervosos Agora se vocês caem na pilha, os caras deitam e rolam em cima de vocês E o único defeito que a gente tem é esse Cair na pilha dos caras Isso não pode acontecer Vocês já são grandes o suficiente Pra entender muitas coisas Tá? O que eu quero que vocês entendam é uma coisa Esse time que vocês jogaram É como se vocês não tivessem jogado contra eles Porque passado é passado Se os caras reforçaram, já não sei Eles tinham até a quinta rodada pra reforçar o time deles A gente jogou contra eles Era o último dia Então não sei como tá Mas eles poderiam subir atleta do sub-16 Do sub-16 deles Então assim O time que jogou contra vocês já não é o mesmo Que vai jogar agora Certo? Vocês são Só que eu não quero vocês iguais Ao que vocês jogaram naquele dia Quero vocês melhores do que vocês jogaram naquele dia Certo? Eu vi aqui que muitos trouxeram os pais Alguns trouxeram amigos Acredito eu Que essas pessoas São quem motiva vocês a continuar Tudo que vocês estão fazendo Essas pessoas Pra vocês trazer Alguma coisa de bom Essas pessoas fizeram pra vocês Então assim Joguem por eles Joguem por quem Faz vocês evoluírem Joguem por quem motiva vocês a continuar Tem muita gente que queria assistir? Sim Paciência Mas agora vocês tem que ir lá E mostrar o que vocês sabem fazer Se divirtam É o que eu sempre falo Esse elenco Tá mais unido que tudo Tá muito unido Não é de hoje Não é de jogo passado Então assim Vocês tem que jogar por vocês também Vocês tem um sonho Não tem? Lute por ele Vamos em busca É um sonho nosso É um sonho nosso também Não vou mentir pra vocês Quando eu cheguei Ia começar outro jogo Eu vi os moleques Entrando Ao som do hino nacional Me derruba Eu imagino vocês E isso vai acontecer E assim Quero muito Muito que vocês entrem E dê o melhor de vocês Independente de resultado Pra mim Vocês são campeões Não só pelo futebol Pelo que construímos até aqui Para alguns É o último jogo pela camisa Último jogo pelo time Para outros Tem mais aí seis Há um ano Mas joguem como fosse o último também É uma sensação foda Vocês não sabem o que a gente está sentindo Assim como nós também não sabemos O que vocês estão sentindo Só que quando a gente se une Por um objetivo só A gente atinge Lembra daquela conversa lá em Batatais Depois de uma semifinal Eu quero que ela sirva agora também Cada um que entrar Tem que dar o seu melhor Tem que jogar um pelo outro Jamais menosprezar o trabalho do outro Jamais menosprezar O que o outro lutou Pra estar fazendo lá dentro É o que eu sempre falo Ninguém sabe o que acontece Pra fora das quadras Então vamos respeitar Tem uma pessoa aqui Que não está psicológico 100% Porque está acontecendo muitas coisas lá fora Só que o que a gente tem que fazer Abraçar essa pessoa Como se nada estivesse acontecendo Trazer mais felicidade pra essa pessoa Talvez seja o último jogo dele A gente não sabe A gente não sabe É muita coisa que acontece E eu quero muito que ele jogue pela filha dele Muito, mano Porque é foda você desistir das coisas que você está fazendo Pra viver outro sonho Assim como foi a final em 2019 Do Pelé Que não conseguiu entrar Por causa do chá de bebê do filho dele Mano É um filme É um bagulho louco que está passando aqui Estava hoje cedo vendo vídeo antigo Da gente sendo campeão, mano Os moleque em 2019 Os moleque no ano passado É um bagulho de louco Eu quero sentir essa sensação de novo Eu quero lá na frente A escolinha está voando E eu falar Assiste o vídeo desses moleque Que ganharam a primeira competição aí, ó É isso que eu quero falar É isso que eu quero que vocês Sejam lembrados Coisa boa, mano Coisa boa que eu quero que vocês sejam lembrados Coisa ruim É muita coisa que acontece O pessoal só lembra da coisa ruim Mas não, mano Eu quero que vocês sejam coisa boa A gente tem que se unir Final, caralho Final Vocês tem que colocar na cabeça de vocês Jogar com a maior vontade, mano O que vocês não jogaram nos outros jogos Que vocês tem que colocar hoje É sangue no olho Vocês são homens Homens Joguem, mano Se divirtam Errou Cobre o erro do cara Depois aqui no vestiário A gente se xinga A gente dá risada Não adianta cobrar lá Não adianta Não vai adiantar nada, mano Lá dentro vocês tem que Um incentivar o outro É isso que vocês precisam fazer Vamo, caralho Vamo Vontade, mano Vontade Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Quer falar aí alguma coisa? Não, vou falar É... Tô feliz pra caramba De estar na final da federação Quando eu entrei na escolinha Eu não imaginava Tô muito feliz Só que também Chateado pra caralho Porque é meu último jogo E... Independente do resultado Todo mundo deixa a vida lá dentro de quadra hoje Pra ninguém sair com o pensamento De que poderia ter deixado mais Porque sair com arrependimento é foda Então todo mundo deixando a vida lá, mano Quem tá no banco também tá jogando com a gente É isso, mano Vamo todo mundo Vamo aí Calma aí, calma aí, calma aí Rapaziada 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 É... Independente de tudo aí Obrigado a todos, tá? Que... Que quiseram fazer parte do elenco É... Hoje é o jogo da vida, rapaziada Tem que todo mundo colocar o pé na bola Vibrar Quem tiver no banco Da mesma forma Apoiar o time que tá Quem tiver em quadra Vamo pra cima Vocês treinaram Cês sabem de jogada Vamo tentar usar a jogada É... Se os caras apertam Vamo jogar consciente Vamo jogar de qualquer jeito Desespero Poder querer chutar de qualquer jeito Vamo acalmar É isso aí Trabalhar a bola Que no momento certo Vai ser o jogo, beleza? VaiJE! Assim como a liberdade de justiça, Nosso nome é Amém. 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 Um, dois, três, um poder. Um, dois, três, 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 dois E aí, jogaram, agora você comecei. E aí, jogaram. 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 E aí, jogaram, jogaram. E aí, jogaram. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vem, vem, vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.